E aí, velhinho! Chegou a coleção As Estrelas de Space Jam, o jogo do século. Olha, Ternalonga, Patorinho, Prajola, Piu-Piu, O Diabo da Tasmânia, Coyote, Bip-Bip e Aventuras Espaciais. Seis fitas com 36 incríveis desenhos para você ter e assistir quando quiser. Coleção As Estrelas de Space Jam, o jogo do século. Peça para os seus pais, você não pode perder. Lançamento Honor Home Video.